Bem-vindos ao nosso canal, eu sou Eduardo Ventura, da Ventura Necântica Automotiva. Estamos aqui hoje com um Celta VHC, ano 2011, com 242 mil quilômetros em endômetro. O cliente trouxe para fazer uma revisão. Ele deixou o carro ontem, eu fiz um teste de rua, coloquei ele aqui dentro, e ele fez algumas queixas do carro, de alguns defeitos, e um dos defeitos é do carro não pegar pela manhã. Hoje pela manhã, quando nós fomos colocar o carro para funcionar, para fazer alguns testes, esse carro não pegava, ele tinha partida boa e não pegava. Aí a gente percebeu que a bomba de combustível não acionava. Aí nós fomos testar para ver se o problema é a bomba, se o problema é a alimentação, esse carro tem alarme, aí eu até entrei em contato com ele para saber se tinha algum outro tipo de alarme, tem alarme no controle, ele passou para mim direitinho o que estava acontecendo, como que desarmava o alarme. Aí nós fomos testar e realmente a bomba não funcionava. Aí eu fui lá no plug, na bomba, aí é normal a gente testar com um testezinho de lâmpada. Com o teste de 5, uma lâmpada de 5 watts, a lâmpada acendia. Então vem corrente, perfeito. Conectava na bomba, não funcional. Aí a gente ia lá com o conector conectado na bomba e a gente espetava por trás das agulhas, não vinha correndo, não dava tensão nenhuma, não acendia a lâmpada. Aí eu desconectei de novo, aí fiz um teste com a lâmpada de 21 watts. Com a de 5 watts acende, para a de 21 não acende. Então isso leva a gente a entender que tem uma corrente, tem uma tensão falsa. Então, porque o que acontece? Tem tensão, mas não tem uma corrente suficiente. Algum condutor, algum fio, algum componente está com problema, tá? Então nós concluímos que o problema realmente é no alarme. Nós vamos mostrar para vocês o problema de instalação. Muitas vezes o pessoal leva para fazer a instalação de alarme e os técnicos aí que fazem o trabalho fazem a emenda no fio, mas não estanham, não colocam no terminal, não fazem um trabalho bem feito. Nós vamos mostrar o problema, tá? Então aqui, eu quero mostrar para vocês o específico. Um outro problema que o cliente já reclamou, nós vamos resolver. Olha a situação aqui do terminal de bateria. O problema está com calço, está bem solto. Mas esse não é o defeito do carro agora, nós vamos resolver sim, tá? Olha, a bateria, 13,09 volts. Deu para ver, né? Então a bateria está bem carregadinha, tá? Aí nós vamos mostrar, agora nós já conseguimos colocar para funcionar, porque eu mexi na fiação, voltou a funcionar. Mas eu vou te mostrar o que acontece aqui, né? Percebe bem aqui, ó. Aqui no momento o motor está desligado, né? Então está zero volt e nós estamos com o multímetro ligado, espetado aqui junto do conector onde nós estávamos medindo pela manhã. Ah, eu vou pôr o motor para funcionar e vocês acompanhem a tensão que aparece aqui. Olha, está apresentando 12,15 volts, menos do que apresentava na bateria. E agora o motor está funcionando, o alternador está gerando carga, tá? Então vamos voltar lá e testar quanto que está gerando de carga no alternador. Olha, 14,25, 14,2, 14,3, tá? Beleza, então está gerando mais de 14 volts. Lá na bomba só chega a 14 volts. Olha o problema aqui. Olha o que acontece. Dá para mostrar essa fiação aqui, Bruno? Então olha só a instalação como está. Instalação do alarme toda, de qualquer forma, tá? Parecendo um ninho de cobra. Aí o que acontece. Esse fio vermelho aqui, esse é o fio que leva o positivo até a bomba, tá? Então o que eles fazem? Eles cortam e jumpeiam aqui, colocam uma interrupção para mandar para a central do alarme. Mas olha, a instalação que está feita aqui, a emenda, muito mal feita. Eu vou mostrar para vocês aqui a temperatura que está atingindo o fio. Olha lá, 42 graus. Vamos lá, ajeitar bem direitinho aqui. Olha lá, 47 graus. Às vezes sai de foco aqui e a gente não consegue ler direitinho a temperatura, mas olha lá. Olha lá, 49, 50 graus e subindo, ó. 52. Está vendo? Eu estou mostrando ali, ó. Coloco o sensor bem em cima do fio, tá? E aí eu consigo medir a temperatura direitinho. Olha, 56 graus. 55 a 56, tá vendo? E o que acontece? O fio, a outra emenda, ó. A outra emenda, ó lá, 36 graus. Está mais baixo, também não está legal. O certo, o fio é continuar na temperatura ambiente, não é para o fio aquecer. Então, por causa desse aquecimento aqui, ó. A gente pega, ó, aqui na emenda, eu estou sentindo, ó, está quente, tá? Então, por estar quente aqui, ó, a tensão cai lá atrás. Então, eventualmente, o carro não pega, falta potência, tá? E o risco de incêndio, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vou desligar o motor. Desligar o motor fica melhor. Ó, estou sentindo o fio bem quente, ó. Olha a situação aqui. Ó, a fita isolante chega a estar ressecada de tanta temperatura. Olha, olha aqui, ó. Olha a situação aqui. Olha aqui, ó. Ó, olha que emenda. Isso não pode ser dessa forma. Isso aqui, ou usa terminal, ou faz uma emenda bem caprichadinha, passa um estanho, faz uma solda de estanho, aí fica perfeito, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos soltar tudo isso aqui, limpar os fios direitinho, e fazer uma nova emenda, e estanhar. Tanto essa conexão aqui, como a conexão de entrada, tá? Essa aqui é de saída, outra de entrada, nós vamos corrigir esse problema, e aí depois nós vamos mostrar lá pra vocês o quanto tá de tensão na bomba, tá? Perfeito. Mas tá 14.2. Aqui, mesmo que o motor funcionando, não chega a 12.5. A gente mediu 12.1, 12.2. Então, isso aí é sinal de que tem esse problema aí. Então, quando você levar o teu carro pra fazer a instalação, leva no bom profissional, tá? A gente não quer falar mal de ninguém, de nenhum profissional, mas uma vez que a pessoa se propõe a fazer, tem que fazer bem feito, fazer com capricho, sem pressa, fazer um serviço perfeito, porque além de uma dor de cabeça dessa do cliente poder ficar na rua, o carro tem problema de pegar pela manhã, o risco de um incêndio, porque aí a temperatura não tava tão alta. Mas nós já vimos casos de que ultrapassa 80 graus. O carro incendeia e ninguém sabe o porquê. Uma instalação mal feita, tá? Então a gente vai refazer e depois de refeito, a gente vai mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Bom, aqui ó, a gente já refez as conexões aqui da bateria, tá? Então agora não tem mais mau contato. Isso aqui é uma pasta de cobre pra evitar mau contato e evitar oxidação, tá? Então nós temos agora 14.1 volts aqui gerados pelo alternador. Vamos lá pra dentro do veículo. Aqui ó, isso. A gente já refez o chicote, né? O chicote já tá fechadinho, só falta a gente organizar, colocar na posição, é que eu deixei assim pra poder demonstrar pra vocês, tá bom? Então aqui ó, vamos medir a temperatura dentro do veículo. Ó lá, 29, 29 graus dentro do veículo, tá? Então vamos de novo lá. 29, opa, 29 graus dentro do veículo. Vamos ver aqui ó, 29 também no fio. Olha lá, ó, tô medindo no fio. Olha lá, 29. Então o fio tá em temperatura ambiente. Não tem mais aquecimento no fio. Vamos lá na bomba. Espetadinho aqui na bomba. 12.95 volts. Praticamente 13 volts, tá? Então agora não temos qualquer problema. Existe uma queda que é natural, por causa do circuito. Mas, tá resolvido o problema. Instalação perfeita. O carro agora funciona perfeitamente. Não tem mais problema de partir da frio. E eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal. Fica essa dica, esse serviço que a gente executou. Tá? Lá, inclusive, a gente fez a revisão do carro. Já tá prontinho, só entregar pro cliente. Obrigado a todos vocês que são inscritos no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Nos ajuda bastante, tá bom? E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. E até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho